Quem fez aqui? Eu tenho sete, olha lá. Trabalhar, eu não, eu não, enquanto eu trabalhar, eu fiz um carro não, meu patrão já está rico, eu pobre ser um tostão, trabalhar, eu não, eu não, trabalhar, eu não, eu não, de tanto eu trabalhar, me fez um carro não, meu patrão já está rico, eu pobre ser um tostão, trabalhar, eu não, eu não, vai trabalhar, eu não, eu não, vai trabalhar, eu, uma, duas, duas, olha que diabo aí que eu quero ver, uma, duas, Hum, e ele não tem? Vai. Ele não tem? Não, não tem, vai. Eu não jogo mole não, eu não jogo mole. Cara, filha da mãe. Joga? É essa, eu estou chamando ela, eu estou chamando ela, olha aí, meu. Essa pedra aí é para comprar, essa pedra aí é para comprar, é, espera aí, espera aí, você vai comprar? Não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa comprar, não precisa, é.